Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam maravilhosamente bem, com muita saúde. E, gente, eu já quero mostrar pra vocês uma produção linda com uns tapetes maravilhosos que tem aqui pra tá inspirando vocês a estarem fazendo e vendendo, porque sim, é sucesso, minha gente. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas pra não perder nenhum vídeo novo, porque todos os dias a gente tá trazendo aqui vídeos pra tá inspirando vocês com combinações de cores, dicas, entre outras coisinhas mais, né, gente? E, lembrando que o nosso horário de vídeo mudou, né? Eu postava sempre às 8 da manhã e agora a gente tá postando no horário da noite, sim, gente. Tô fazendo um teste aí pra ver se vai ter alguma melhoria nas visualizações, pra ver se o YouTube vai estar entregando mais e é sobre. E vamos lá pra esse... essa produção que tá linda demais, gente. Já tem vlog de todas as peças aqui no canal, é... logo que vocês verem esse vídeo aqui, já vai ter vídeo aula aí disponível também, tá? Tô pra gravar esse daqui, tá, gente? Muita gente me pedindo e esse aqui também. Gente do céu, isso aqui fez o maior sucesso. Essa combinação de cor é um vídeo recente que eu soltei e todo mundo tá me pedindo vídeo aula. E com certeza a gente vai tá gravando a vídeo aula, tá? Com muito amor, carinho, dedicação pra vocês estarem aí fazendo e vendendo muito porque ficou linda demais essa combinação e ganhou muitos coraçõezinhos aí. Eu tô muito feliz, grata, né, a vocês por cada comentário, por cada curtida. Tô muito feliz, tá? Então é isso, pessoal. Quero dizer pra vocês também que tá aí desmotivado, pensando em desistir. Não desiste não, tá? Porque quando a gente desiste, os nossos sonhos, eles acabam morrendo também, junto com a nossa desistência. Então, mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça que vai, que não vai dar certo, não desista. Continua, insista, persista, porque uma hora sim vai dar certo, tá? Tem muita gente aí desistindo de sonhos, desistindo de coisas que são valiosas, porque algo aconteceu, porque muitas coisas, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas é isso, simbora porque eu não tô aqui pra desistir, eu tô aqui pra insistir e persistir. E eu quero ver vocês também, tá? Insistindo sempre no propósito, nos sonhos, nos objetivos de vocês e jamais desistindo, tá bom, pessoal? Então, já falei demais, né? Mas eu precisava falar isso aqui pra vocês, porque eu fico, eu tô vendo aí muitas situações acontecendo, muitas pessoas sendo, ficando, né? Acabando desmotivada aí. E por esse motivo e entre outros também acontecendo aí desistência de canais, muita gente vendendo, tá? Sabemos que a crise tá batendo. Mas, pessoal, isso aqui, ó, é gravar vídeo não é fácil, editar vídeo não é fácil, subir vídeo pro canal também não é fácil, porque quando a gente sobe o vídeo e deixa lá programado, a gente fica naquela ansiedade, ah, será que vai subir, será que vai ter visualização? E é tudo, e tudo acontece naturalmente e vamos embora, né? Então, desistir jamais. Mas, eu vou pausar aqui esse vídeo, porque eu preciso desligar... Gente, toda vez que eu venho gravar pra vocês, o meu gelágua, ele começa a fazer um barulho, sabe? Ele começa a ligar, porque ele é muito assim, sabe? E mais? Mas, bora lá, né, gente? Eu vou começar aqui falando pra vocês sobre essas combinações de cores aqui que eu fiz com muito amor, carinho, dedicação. Ainda não fotografei nenhuma dessas peças, gente. Gente, não fotografei, só esse daqui que eu postei uma foto lá no Instagram do jogo, que esse aqui é um jogo de passadeira, esse aqui também tá. Mas, eu quero mostrar pra vocês hoje pazinhos, onde vocês podem estar aí fazendo e ganhando um din-din, né? Deixa eu pausar aqui esse vídeo. Pessoal, fui pausar mesmo, porque não dá não, porque parece que vai aumentando, a gente vai falando e vai aumentando o barulho. Então, esse daqui é um pazinho, quero mostrar pra vocês pra dar sugestão de valores de venda, porque tem muita gente me perguntando, qual valor que você vende, qual valor que você vende? Então, eu vim gravar hoje assim, mostrando pra vocês pazinho, porque se vocês não tiverem material suficiente, porque esse aqui, pessoal, a gente pode estar trabalhando com sobrinhas, tá? Aquelas sobrinhas, aqueles bolinhos mágicos que a gente sempre tem aí guardado, aqueles cones com aquela sobrinha que tá lá enrolado e tá lá parado. Então, dá sim pra gente produzir muita lindeza. Tá bom? Então, por esse motivo que eu vim trazendo assim pra vocês, pazinho pra sugestão de valores, pra também vocês estarem se inspirando com as cores, porque são cores lindas, né? Esse aqui ganhou meu coração, tá? Esse verde é muito lindo, muito lindo mesmo. Na câmera, ele aparece um pouco amarelado, mas pessoalmente é muito bonito. Esse daqui nem se fala, né? Que eu vou gravar a videoaula pra vocês, Mas eu vou começar abrindo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Esses pazinhos lindos aqui. Vou falar pra vocês uma sugestão de venda. Eu já tenho um vlog aqui de todas essas peças, tá, pessoal? Com peso medida, tanto que eu gastei de material. Hoje eu só vou dar a mesma sugestão de venda e mostrar pra vocês. E caiu minha flor lá atrás. Primeiro pazinho, olha só, que coisa mais linda que tá isso aqui. Essa base aqui, toda trabalhada na cor caramelo, tá? Usei aqui um caramelo e usei aqui sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras na cor crua. Vim com uma carreira de caramelo, uma carreira no cru, uma carreira no caramelo e o bico de acabamento. Tem o passo a passo dessa peça aqui, tá? No canal, disponível aí, especialmente pra vocês. Foi feita com muito amor, carinho, dedicação. Além do tapete, eu também tenho o passo a passo da passadeira, tá? Que é um jogo de passadeira. Pessoal, tem muita gente me perguntando se eu quiser aumentar. Quanto que eu aumento? É múltiplo de três, tá? É de três em três. Eu acho que eu esqueci de falar quando eu tava gravando a videoaula. Mas eu vou tá gravando outra aula com a mesma base, tá, pessoal? Tô gravando várias aulas com a mesma base. Porém, tô mudando o modelo e tá dando super certo. Tá ficando muito lindo. Então, na próxima aula que eu vou gravar, eu vou mostrar pra vocês que vocês podem fazer essa base aqui no tamanho que vocês quiserem, tá? É múltiplo de três. Três em três. Vai dar super certo, tá bom? E olha só. Deixa eu faço aqui pra vocês baterem aquele print maravilhoso. Tá aí fazendo e vendendo muito. Porque é sucesso de venda. Essa combinação de cor é sucesso, tá, pessoal? E olha que coisa linda. Um valor sugestão, sugestivo pra venda, né? Desse pazinho. Sei que você vai me perguntar, ah, mas por quanto você vende um pazinho desse? Pessoal, cada tapete desse dá pra vender em média 45 a 55 reais, tá? É um valor sugerido de vendas aí. De acordo com a minha região, com a minha realidade, eu vendo nesse valor, tá? Entre 45 a 55 reais, tá bom? O jogo de passadeira, porque esse tapete, ele faz parte de um jogo de passadeira. O valor do jogo de passadeira, como a minha passadeira, ela não ficou tão grande, que eu quis fazer ela com 1,20m. Então, o meu valor de venda é de 170 reais pra o jogo, tá bom? Olha que coisa linda. A passadeira mais os tapetinhos. Eu vou mostrar agora pra vocês um que eu fiz nos tons de lilás. E olha, gente, lindo, lindo, né? Tem um passo a passo aí, tá? No canal. Ó, vou mostrar pra vocês esse daqui, tá? Que também tem vlog aqui no canal. E eu fiz ele todo no fio 8, gente. Pensa num caimento maravilhoso que tá isso aqui. Cada vez que a gente vai fazendo esse modelo, a gente vai aperfeiçoando ainda mais, tá? Ó. Lindo. Fiz aqui a base no fio 6, esse roxinho aqui é no fio 6, violeta. E o lilás é fio 8. Olha que coisa linda. Olha, pessoal, eu queria muito ter feito o jogo de passadeira, tá? É o mesmo modelo. E eu tenho a videoaula aqui no canal pra vocês. Eu queria muito ter feito o jogo de passadeira, mas eu não tinha mais nenhum lilás. E também não tinha mais esse daqui pra fazer um jogo de passadeira. Até fui ali procurar no meu estoque pra ver se tem algum desse e não tenho. E olha, gente. Afastar aqui pra vocês baterem aquele print maravilhoso. Porque nem foto eu ainda fiz dessas peças. Nenhuma dessas peças aqui eu tenho foto delas, tá? O valor de venda é o mesmo, tá, pessoal? Que eu passei aí no comecinho mostrando o bege. Agora eu vou mostrar esse lindão aqui. Olha só, gente. Todos eles eu tenho o vlog da peça aí, tá? Olha que coisa linda. Tá dobrado, então ele tá amassado, né, gente? Impossível não ficar amassado. Olha só que coisa linda. Deixa eu afastar aqui, né? Porque... Olha só que perfeição. Também vou afastar aqui pra vocês se baterem aquele print lindo. Esse vídeo é bem rapidinho. É só pra mostrar pra vocês as cores que eu utilizei, ó. E aqui eu vou mostrar pra vocês que vocês podem brincar com as cores nesse modelo também. Vocês podem... Aqui eu mudei, tá? A base que eu vou gravar a aula também aí. Porque tem muita gente que tá começando agora no crochê, tá? Então, eu vou mudar essa base. Eu vou gravar a aula com essa base aqui. Que eu achei que também ficou muito linda, tá? E aqui também eu mudei o bico de acabamento, tá? É o mesmo bico de lequinho. Porém, eu fiz uma modificação aqui na parte dos leques, tá? E eu achei que ficou lindo demais. E olha, pessoal, que coisa linda. Esse daqui eu tenho fio suficiente, por isso que eu fiz o jogo de passadeira. Gravei o joguinho completo de passadeira. E olha que lindo. Perfeito, né, minha gente? Agora eu quero saber de vocês. Qual é o jogo, o pazinho mais lindo que vocês mais gostaram? Porque agora eu vou mostrar os avulsos, tá? Vou começar mostrando por esse aqui que sim, fez o maior sucesso aqui, né? Fez o maior sucesso. E eu vou estar trazendo a videoaula pra vocês desse modelo aqui. Gente, olha que coisa linda, pessoal. E aquele modelinho que a gente joga, ele simplesmente lata. Tô apelando pra que o laranja que eu tenho dê pra mim fazer outro, tá? Eu deixei separadinho pra fazer a videoaula. Já tô com a base pronta. Mas eu vou fazer o passo a passo da base junto com o tapete. Por quê? Eu vou trabalhar com outro tapete. Então, eu vou fazer uma base novamente. Eu vou fazer o passo a passo da base com todo o tapete, tá? A base já tá pronta, mas eu vou fazer em uma outra cor e vou juntar nesse vídeo, tá? E olha que coisa linda, gente. Essa combinação aqui ganhou meu coração completamente, tá? Mas não me apaixonei tanto como a outra cor que eu vou mostrar pra vocês ainda. E olha que coisa linda. Que laranja é sucesso, né, gente? Os tons terrosos com laranja é sucesso. Cada vez que a gente vai fazendo esse modelo, a gente vai aperfeiçoando ainda mais os pontos. Olha que ponto lindo, gente. Bem fechadinho, toda a base, todo o trabalho. Eu utilizei a agulha 3,5 milímetro, tá? Fio de ordem 6. Só tenho no fio de ordem 8 o pazinho na cor lilás. E olha que lindo. Perfeito, minha gente. Ai, meu Deus. Eu fico muito emocionada com as minhas produções. Gente, olha só pra isso. Esse aqui eu acho que é o único que tá com etiqueta. Não coloquei etiqueta nos outros. Minha gente, fala sério. Olha pra isso. Esse aqui, literalmente, ganhou o meu coração. Sabe aquele tapete? Todos estão assim. Mas sabe aquele tapete que a gente joga e simplesmente lacra? Olha pra isso, gente. Olha esse bico de acabamento. Que perfeito. Eu tô, assim, encantada, tá? Muito, muito encantada. Essa também é outra que eu tô aqui na sofrência, na luta, na batalha. Mas a gente vai chegar lá, né? Porque eu tenho bem pouquinho rosa. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. O valor de venda é o mesmo valor, tá? Entre R$45,00 a R$55,00, até R$60,00, vocês conseguem estar vendendo aí um tapetinho desse. É um tapete econômico. No vlog de cada um eu falei peso, medida, falei tudo certinho, tá? Mas hoje eu só queria mostrar pra vocês as cores pra estar inspirando vocês a estarem fazendo e vendendo e produzindo muito. Por quê? Por quê, gente? Porque isso aqui é venda na certa. Final de ano chegando aí. Já tô aqui com muitas imaginações, tá? De combinação de cores pra final de ano, né? Os tons que arremetem aí o Natal, o verde, o vermelho. E vai vir muita coisa linda, né? Então, é produzir e produzir e produzir. E olha só, pessoal. Deixa eu dobrar aqui. Não vou nem pausar mais esse vídeo. Já tô finalizando ele, mas eu quero mostrar pra vocês assim. Olha que coisa mais perfeita, gente. Diga mesmo se não é uma perfeição isso aqui. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. Tô muito encantada com esse resultado maravilhoso. Vou colocar aqui também os outros que estão dobrados, né? Que é dos pazinhos, ó. Esse do fio 8, gente, foi o que ficou maior, tá? Porque ele tem como ficar menor com o fio 8, né? E olha, gente. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. E aí, eu quero saber de você agora. Qual que você mais gostou? O rosa, o verde, o roxo, o bege ou o laranja? Vou pelo bico, tá, gente? Rosa, verde, o roxo, que é o violeta, o bege, que é o caramelo, ou o laranja. Deixem aí pra mim nos comentários qual desses que vocês gostaram mais. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não fica só nesse vídeo. Tem muitos vídeos aqui interessantes que vocês vão aí estar gostando, tá? Tem o passo a passo desse. Tô pra gravar mais dois passo a passo, que é esse aqui que vai vir agora. O laranja que eu tô devendo pra vocês já há bastante tempo. Vai vir o laranja e depois vai vir esse. Depois vai vir esse, tá? Também tô gravando o jogo de banheiro. Tô gravando muita coisa legal. Tô me dedicando bastante ao canal, tá? Porque quero dar bastante carga agora nesse final de ano pra mostrar muitas lindezas aí pra vocês e pra tá inspirando vocês, com certeza, a tarem fazendo também, vendendo muito e dizendo sempre nunca desista dos sonhos de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.